Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Ceará pra você. E Zielinski, Zielinski comanda o Estudiantes na segunda-feira e depois decide o seu futuro, que pode ser o Ceará. Lucas Mota, repórter aí do O Povo, O Povo Mais, apurou a situação com pessoas ligadas diretamente ao técnico argentino e trouxe os detalhes. O técnico entregou o cargo, mas resolveu permanecer inicialmente até segunda por respeito aos jogadores. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você. Alô torcedor do Ceará, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama tem sempre notícias importantes do Ceará pra você. Alvo do Ceará no mercado, o técnico Ricardo Zielinski comanda o Estudiantes de La Plata contra o União de Santa Fé nesta segunda-feira, dia 22, e decide o seu futuro depois. A coluna do O Povo Mais apurou a situação com pessoas ligadas diretamente ao técnico argentino e traz os detalhes. A permanência de Zielinski no futebol argentino é incerta no momento. Em meio ao desejo do Ceará de contar com o treinador para substituir o demitido Marquinhos Santos, o comandante entregou o cargo no Estudiantes nesta sexta-feira, mas a diretoria tentou convencê-lo de ficar. O presidente do clube, o ex-jogador Sebastián Verón, teve uma conversa com o técnico e o assegurou momentaneamente. Isso porque, conforme apurou a coluna, o técnico aceitou inicialmente apenas seguir no clube até segunda-feira para comandar o time argentino, por respeito aos jogadores do elenco. Após esta partida, El Russo, como também conhecido o técnico argentino, decidirá o seu futuro. Fontes ligadas ao treinador afirmar na coluna que Zielinski gostaria de ter uma oportunidade no competitivo futebol brasileiro. O técnico de 62 anos construiu toda a carreira na Argentina, comandando equipes como Racing e Atlético Tucumã antes de assumir o Estudiantes. Zielinski treina o Estudiantes desde 2021. Desde então, ele tem 84 jogos à frente do clube, com 37 vitórias, 26 empates e 21 derrotas. 125 gols marcados e 89 gols sofridos. Zielinski, que esteve no Castelão no dia 30 de junho deste ano, quando comandou Estudiantes no empate em 1x1 com Fortaleza, em duelo válido pelas oitavas da final da Libertadores da América. Na partida da volta, na Argentina, o time de La Plata venceu o Tricolor por 3x0. Daí, portanto, ficou tudo para segunda-feira após o jogo do Estudiantes contra a União de Santa Fé. Então, a partir de segunda, saberemos se Zielinski, Ricardo Zielinski, será o novo treinador do Ceará. Você, torcedor do Ceará, o que você acha? Zielinski no Ceará é uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas o mais importante, eu peço mais uma vez, se inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem sempre as notícias mais importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.